Oi, vem aqui, conhece esse aqui, esse é o Elton de Brasília, ele tá de olho, hein, é capital federal. Puxa, gostoso isso, sabe quem é que tá aqui me visitando, é, o Elton, é, ele é que dá o tom, scubidubidu. Estamos aqui no escritório do Orlando, onde tem muitas, né, tem muitas reportagens aí de jornal, diga. É, é bom, olha o que mais. O escritório cheio de reportagens, enquadradas, scubidu, foi feito em homenagem à esposa dele, ele me falou, de 90 anos, né. A Fernanda, que altura, a sobrinha da minha mulher, que é a altura deste quadro, para me homenagear. A sua colas. O scubidu no colo, tá muito engraçado. É, 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 aquele é o salsicha, né, ela trocou o rosto. Ei, scubidu, meu filho, cadê o meu filho? Eu scubidu, cadê o meu filho? Deu o bicho da Steven lá em cima. Um poké exclusivo, da intimidade do Orlando, escritório, temático. Eu queria mostrar aqui, pessoal Mostrando aqui rapidamente Olha, pessoal, o detalhe da porta do escritório Tá na entrada da porta Pregado na porta É isso Bom, eu já vou andando Mas você não vai voltar? Não Nunca? Quando nunca chegar, veremos